e aí eu vou fazer um vídeo rápido aqui só para mostrar para vocês as melhores habilidades do laboratório para ganhar bastante pontos aí da feira quando ela voltar beleza a escarga galera você vai estar utilizando essas notificações aqui tá beleza eu tô usando algumas aqui mas essa aqui ela tá melhor beleza as habilidades do laboratório você vai utilizar essas aqui ó beleza pode agilidade essa daqui clipe extra que tem as gestas de recuperar aí ó tá essa aqui é raro com uma dica avançada beleza essa daqui também bem alimentado também tem 15% de dano causado tá quando tá não toca fome e sede e essa daqui inimigos comendo tem 25% de vida recebem tá ó 1,75 mais dano de armas de fogo tá desvantagens aqui tanto faz beleza é tenta evitar é desvantagens que a armadura do carinha tá maior beleza tô sem a câmera aqui também é só me soltar o áudio certo o plano aí falando para vocês aí usa a habilidade do curandeiro tá habilidade do curandeiro e lá na área VIP se você tiver a área VIP se você tiver a área VIP liberada lá o efeito que tem lá pode ver eu tô com a carne temperada aqui ó 10% de dano esse aqui é do curandeiro tá tá lá e essas aqui ó e alimentado tá beleza e você vai tirar bastante pontos assim dessa forma tá vai vir fazer eliminação desse daqui ó imitador intoxication tá vai esperar ele soltar aí encher a vida olha aí ó tirando 18 tá 18 43 de dano entendeu no crítico tá pera ele de novo ó E aí você espera nem chega de novo tá por isso que é bom colocar aquela habilidade de errar certo assim e esperar acabar aqui tá ó e vai de novo aquele clipe extra lá e quando a arma lá já tá quebrando você tem a chance de estar restaurando ela tá 43 do crítico tá vai vir de novo aqui ó para ele encher um pouco de vida aí soltar de novo pode tá fazendo um all click aqui também se caso não tiver habilidade não e outra habilidade também que você pode estar evitando esse esse negócio de dei negra beleza ó tá bom já vai se tô com fome 99 E aí tem que tomar cuidado para não matar o zumbi beleza rapidinho aí certo é mostrando para vocês aí como é que funciona tá só que eu vou falar passa que o café matando né tomar cuidado aí tem que deixar sempre acima aí que sem tá que sem você viu que eu deixei um pouquinho e acabou acontecendo isso tá tudo junto E aí E aí E aí E aí E aí E aí